Então, a bacia hidrográfica, nós vimos que tem essas características fisiográficas. Uma informação muito importante para os projetos de hidrologia e um parâmetro importante da bacia hidrográfica é o tempo de concentração. Em que consiste o tempo de concentração? O tempo de concentração é o tempo médio que a água leva para sair do ponto mais distante da bacia até chegar ao seu esultório. Então, entre o ponto mais distante da bacia até o esultório, essa viagem, esse translado que vai acontecer, a duração desse translado é o tempo de concentração. Então, o tempo de concentração é exatamente isso, o tempo em que a gota que cai do ponto mais distante da bacia leva para que ela chegue ao seu esultório. Esse parâmetro do tempo de concentração, ele pode ser calculado a partir das características fisiográficas da bacia. Uma das fórmulas mais conhecidas por tempo de concentração é a fórmula de Kirch. A fórmula de Kirch vai ser expressa a partir das informações da declividade ou da diferença entre a cota mais alta e a cota do esultório e o cumprimento do rio principal. Com essas informações, a gente tem condições de calcular o tempo de concentração. Só existe essa fórmula para o tempo de concentração? Não, existem diversas formas para o tempo de concentração. Algumas delas utilizando informações, inclusive, do uso do solo, da bacia. Existem outras que vão baseadas mais na declividade. Todas elas utilizam as informações das características fisiográficas da bacia para o cálculo dessa equação do tempo de concentração. E o tempo de concentração, ele vai ter uma relevância muito grande mais à frente, quando nós estivermos estudando precipitação, porque será o tempo de concentração a duração da chuva de projeto, porque ela leva ao evento crítico para o dimensionamento de várias estruturas, seja um bueiro, seja o vertedouro de um reservatório. Então, o tempo de concentração é um valor-chave para o dimensionamento de diversas estruturas e diversas modelagens hidrológicas. E para calcular o tempo de concentração, a gente vai precisar conhecer a declividade da bacia e essas características fisiográficas. Então, fique com essa informação que vai lhe acompanhar durante todo o curso, que é a informação do tempo de concentração, que em grande medida vai ajudar no dimensionamento das estruturas que nós vamos ver mais à frente. Bem, terminamos mais um módulo do nosso curso de hidrologia. Agora, estudamos a bacia hidrográfica, que é um módulo extremamente importante para que nós possamos dar continuidade ao curso de hidrologia, porque a bacia hidrográfica é exatamente esse lugar onde a gente viu que pode fazer o balanço hídrico, é o nosso volume de controle, é aquele lugar que vai drenar suas águas para o único ponto, que é o exotório, onde vão estar as nossas obras e nossas intervenções, onde as sessões que a gente quer analisar. Então, acho que foi um módulo importante para o nosso curso. Nós vamos continuar avançando aqui no conhecimento sobre a bacia hidrográfica, nas atividades em sala de aula e vocês aí desenvolvendo as atividades em casa, as listas de exercícios e outras atividades. Nos encontramos em sala de aula para tirar dúvida. Até lá!